Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês ou bom dia, não sei que horas você vai estar acompanhando o nosso O Que Eu Creio, número 19. Estamos aí, 19 dias, não seguidos, mas 19 dias úteis, que estamos conversando com você sobre temas básicos da fé, agora na sessão Perguntas e Respostas, até o finzinho do mês de julho, ou seja, até a próxima sexta-feira, não é? Eu acho que é isso, dia 31 de julho. Depois eu vou ver como é que nós vamos continuar, mas fico contente, sempre tem gente dando algum retorno, que fica interessado nos assuntos levantados, e o nosso objetivo é esse, tá? Quando a gente diz Respostas, não significa que não haja possibilidade de diálogo, de conversa, né? Mas é uma maneira das pessoas interagirem também. Então, ontem a gente terminou dizendo que hoje nós iríamos falar sobre como é que fica essa questão se Cristo não é conhecido, essas pessoas que não conhecem Cristo. Como é que fica a condição delas diante de Deus, né? Então, assim, o tema é, e os outros? Como pode ser Cristo o Salvador de pessoas que não chegaram a conhecê-lo? Já que Deus nos mostrou em Jesus Cristo o que pensa de todos os homens, de todas as pessoas, podemos ter a confiança de que Ele estenderá este seu pensamento e esta sua vontade a toda a humanidade. Deus tem meios para isso. O Novo Testamento é muito reservado quanto a afirmações a cerca da atividade salvífica de Deus fora do âmbito histórico da cristandade. Mas consta que Cristo disse que muitos virão, do Ocidente e do Oriente, para tomar lugar no reino de seu Pai, enquanto os que, por motivos históricos, julgam ter direito a um lugar de honra em seu reino, serão excluídos. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 6, encontramos a afirmação de que também aos mortos foi anunciado o Evangelho. A mesma revelação transparece nas palavras do credo apostólico, onde confessamos que Cristo desceu ao mundo dos mortos, ou aos infernos, como antigamente se falava, e aqui infernos não é sinônimo de inferno, mas sim de Hades, o mundo dos mortos, que os antigos imaginavam existindo nos lugares inferiores e interiores da terra. Aqui tocamos num segredo que nenhum humano poderá desbendar, mas poderá ser benéfico para nossa fé sabermos que a vontade salvadora de Deus ultrapassa o campo de atividade das igrejas e dos missionários. O conde von Sinzendorf, um cristão com coração verdadeiramente apostólico, costumava dizer aos seus missionários que, há mais de 200 anos, enviava aos esquimós e aos índios americanos. Não pensem que vocês vão trazer Deus para esta gente. Ele está aí antes de vocês. Uma afirmação bem interessante. Por que morte na cruz? É a outra pergunta que a gente quer também aproveitar e abordar hoje. Para muitas pessoas isso é uma coisa tranquila, não é? Mas a pergunta vem assim. Para mim sempre foi difícil aceitar o dogma de que Cristo tenha morrido na cruz para nos salvar, que tenha morrido em nosso lugar, por assim dizer. Deus não poderá aceitar o homem culpado independentemente do sacrifício de Jesus Cristo? O teólogo medieval Anselmo de Cantuária viveu no século décimo primeiro, respondeu a esta mesma pergunta, dizendo, ainda não tomaste em consideração quanto pesa o pecado. Gólgota é terreno de testemunho, não de especulações racionais. O homem que experimenta sua perdição, que sente na própria carne o juízo de Deus sobre sua vida, ele chega a descobrir que em Cristo o próprio Deus se identifica com ele, sem reserva alguma. Quer dizer que na cruz de Cristo, Deus me procura, onde realmente me encontro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? As palavras de Jesus na cruz. Se Deus assim se identifica comigo, o que eu poderei fazer e dar-me por achado. O que eu poderei fazer é dar-me por achado. Fiz a entonação errada. É identificar-me com ele também. Este é o segredo da cruz. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele, o verdadeiro homem se encontram. E a cruz é o lugar do encontro decisivo. O lugar onde o extremo juízo se transforma em extrema graça. Repito, é um segredo que só a fé pode aceitar. Cito mais uma vez o bispo Anselmo. Creio para compreender. E cito uma canção, um espiritual, de cristãos negros americanos, cuja letra diz assim. Estavas presente quando o pregaram a cruz? Estavas presente quando lhe transpassaram as mãos e os pés? Estavas presente quando ele gritou? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Há momentos em que estou presente. E então passo a tremer, a tremer, a tremer. Esse ponto aqui bate com o gente amiga que a gente teve hoje de manhã. Quem acompanhou deve estar fazendo a ponte aí. Gente, nós vamos entrar em outro assunto a partir de segunda-feira. Então hoje nós ficamos por aqui mesmo. Tivemos uma boa semana, muitos temas, muitas palavras. Espero que tenham sido úteis para vocês. E agora eu desejo um bom fim de semana para vocês. Lembrando que amanhã teremos um Gente Amiga. Eu quero terminar o Salmo 119 que nós estamos passando. Então amanhã vai ter Gente Amiga às sete horas da manhã, ao vivo. Ou você pode ouvi-lo no decorrer do dia, na hora que lhe for melhor. E à noite, às 19h30, nós vamos postar o culto gravado, que seria o nosso dia de culto na igreja, sábado, 19h30. Então nós vamos, neste mesmo horário, ter o culto para que você possa acompanhar onde você estiver. Tá bom? Fica o nosso convite para vocês. Um abençoado fim de semana, cuidem-se, usem máscara, só saia se for necessário de sua casa. Cuide-se para que assim você cuide de outros também e que os outros cuidando-se cuidem de você também. E todos nós cuidamos uns dos outros. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite.